Pra todo mundo A marca de um amor Pra todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento, ninguém não pode dar jeito Que todo mundo tem a marca de um amor Tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Há quem diga que tem amor diferente Que amarra a gente pelo jeito de olhar Quanto mais quente, mais fofoza, duvidoso Do mais gostoso, bota a gente pra chorar Pra todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento, ninguém não pode dar jeito Que todo mundo tem a marca de um amor Pra todo mundo a minha cara de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento, ninguém não pode dar jeito Que todo mundo tem a marca de um amor Ai, tem um amor que dá prazer e alegria Tem outro amor que faz a gente delirar Há quem diga que tem amor diferente Que amarra a gente pelo jeito de olhar Quanto mais quente, mais fogoso é duvidoso Do mais gostoso, bota a gente pra chorar Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor Meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca de um amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento, ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca de um amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria Porque ninguém tem nada a ver com a minha dor O meu lamento ninguém não pode dar jeito Se todo mundo tem a marca de um amor Pra todo mundo a minha cara é de alegria O chupão e o safonero Vem cá meu amigo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui Teu cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar polca e baião Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Vem cá, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e reveste quer mais É o sangue que solta a veia É o fogo do amor que se engreia Vem cá meu amigo, ai, ui, ai, ai, ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz, ui, ui, ui Vem cá meu amigo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu amigo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu amigo, ai, ui, ai, ai, ai Chegue pra cá meu amigo, vem dançar comigo Vem cá meu amigo, ai, 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 ai Vem me fazer chamego, ai, ui, ui O cheiro me enlouquece muito mais Faz comigo, ai, 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 ai Vamos misturar foca e bailão Pra ver no fim de tudo o que é que dá Vamos misturar nossa emoção Vem cá, amar, 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 amar O que entra por dentro e não sai O que bola e reveste quer mais É o sangue que solta a veia É o fogo do amor que se engreia Vem cá meu amigo, ai, ui, ai, 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 ai Eu te canto, ai, 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 ai Tu me faz pui, 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 vem mais Vem cá meu amigo, ai, ui, ui, ai, ai, ai Vem cá meu amigo, ai, ui, ai, ai, ai Vem cá meu amigo, ai, ui, ai, ai, ai Ô amigo gostoso Pra tu me nego Tá toda dengosa É você que me deixa assim Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau